Boa tarde a todos, retornamos com o nosso último painel do dia de hoje, aqui do Pavilhão Brasil, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas da COP26, direto de Glasgow. E, nesse último painel, vai ser tratado o tema Políticas Públicas de Mudança Climática do Brasil. Estão aqui presentes no palco, o Secretário de Clima e Relações Internacionais, Marcos Paranaguá, e o Secretário Adjunto de Clima e Relações Internacionais, Marcelo Freire. Então, passo a palavra agora para o Marcos, para começar suas considerações. Muito obrigado, boa tarde a todos. Simplesmente para encerrar a programação de hoje, Marcelo e eu faremos uma recapitulação dos pontos que foram discutidos aqui ao longo do dia, os programas que foram apresentados no âmbito do governo e também junto com o empresariado. Aproveito para registrar a presença aqui dos representantes de Taipub Nacional, presença que muito nos alegra, nos honra, general, nossos amigos aí. Sempre boas lembranças lá daquela nossa visita à Itaipu. O dia de hoje foi intenso em discussões, tendo iniciado com uma apresentação, um case sobre as ações do Ministério sobre mudança do clima, ocasião em que foram mostradas as ações mais recentes do governo, como a ampliação do SIM, que é o órgão da governança do clima, na esplanada dos ministérios. Comitê esse hoje que passa a ter 11 integrantes, mais dois ministérios foram agregados ao formato anterior, com a publicação do programa de crescimento verde, o SIM adquiriu mais dois ministérios, o que demonstra a importância que o governo atribui a uma governança mais estendida de todo o governo federal, tendo em vista a importância do tema. E, na ocasião, foram discutidas as ações que o Ministério está fazendo na área de desertificação, na área de ozônio, e, em seguida, um funcionário diretor do Departamento de Clima fez uma apresentação sobre o programa de siderurgia sustentável e os programas que a nossa secretaria tem levado adiante nessa área. Em seguida, nós tivemos aqui um painel com a presença dos representantes do Ministério da Agricultura, do presidente da Embrapa e um associado da Climate Connection sobre o carbono orgânico no solo. E eu acho que esse tema é muito importante para um país como o Brasil, em que os debatedores aqui, ao longo daquele painel, deixaram claro o potencial do Brasil como captura de carbono por meio do método plantio direto, em que você aumenta a produtividade e captura mais carbono. para um país com as extensões que nós temos, eu acho que aprofundar esses estudos e mostrar, nos diversos biomas, e aqui ele mostrou que tem coleta de dados e de terrenos e da qualidade de cada terreno, para saber o melhor momento de fazer o plantio e como aumentar a produtividade e capturar carbono. Então, para um país como o Brasil, isso é fundamental, isso é fundamental e é uma janela que a gente tem que explorar, Embrapa, governo federal, empresários, todos os setores envolvidos, para que isso pode ser mais um. Porque aqui na COP, quem não veio a uma COP, e aqui vocês estão tendo oportunidade de uma janelinha só sobre o que acontece aqui, as discussões são múltiplas e variadas sobre os diversos aspectos da negociação em si, mas também sobre as muitas tecnologias e possibilidades que essa discussão do clima traz à tona. Você tem discussão sobre os diversos setores, na área de energia, na área de agricultura, na área de gases, na área de extração, novas tecnologias renováveis, a questão da nova economia verde. Então, isso aqui é um grande laboratório de novas ideias, novas possibilidades e novas tecnologias. Essa, no caso, no Brasil, de captura de carbono, enquanto se aumenta a produtividade, é uma que a gente pode explorar no futuro como uma janela para a gente alcançar as nossas metas e continuar o Brasil como uma potência agro, como a gente chama, agroambiental. No período da tarde, nós tivemos também uma discussão sobre aperfeiçoamento do inventário, que é um outro tema da maior importância, porque isso foi, recentemente, objeto de uma decisão do Comitê Interministerial para a Mudança do Clima, que aprovou a criação de um GT, e o Marcelo, aqui, participou desse case, explicou que já foi contratado, inclusive, um estudo para que a gente aperfeiçoe as metodologias de cálculo do nosso inventário. Porque as metodologias que aí estão hoje foram todas desenvolvidas para países de clima temperado. Então, o Brasil, como a gente bem sabe, fez uma revolução agroambiental nos últimos anos e passou de importador líquido de alimentos em 30 anos para o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Porque nós temos as características que outros países não têm. Uma agricultura, um clima que permite que o Brasil produza duas, até três safras por ano, o que dá ao Brasil a capacidade de, como eu disse, fazendo referência ao painel anterior, produzir mais e capturar carbono. E, para isso, a gente precisa de metodologias mais sofisticadas, mais aperfeiçoadas, para que esses cálculos sejam refletidos no nosso inventário. Porque, por enquanto, você não pode imaginar que um país tropical como o Brasil, com uma agricultura num clima tropical, uma pecuária num clima tropical, tenha os mesmos índices de emissão que uma vaca num país frio, criada, fechada, num estábulo fechado, comendo ração à base de osso, por exemplo. Enquanto o gado, a pecuária brasileira, extensiva. Enquanto ele come, o capim cresce, o capim sequestra carbono, fixa carbono no solo, e o ciclo vai. Tudo isso precisa ser refletido no nosso inventário. Por isso que acho que essa decisão do sim vai nessa linha de que é fundamental. Não só as ambições do governo em relação às metas de redução, mas também aperfeiçoamento das metodologias de cálculo do nosso inventário. Então, à medida que esse estudo for avançando e essas questões forem sendo mais ajustadas, pode ser que, em breve, a gente tenha mais notícias alviçareiras em relação ao nosso carbono. Para concluir a tarde, nós tivemos aqui a discussão também, capitaneada pela secretária Marta de Anique, lá de Brasília, sobre o mercado de carbono e o programa Floresta Mais, que é uma das meninas dos olhos do ministro Joaquim Leite, que é uma modalidade de pagamento por serviços ambientais, que pode ser seguramente uma maneira de manter a floresta de pé, pagando a quem cuida da floresta. Esse tem sido o recado do ministro para todos os interlocutores. Como eu mencionei ontem, aqui na minha fala de abertura, o ministro Joaquim, no âmbito dos preparativos aqui para a participação do Brasil, no estande, fez reuniões com quase 70, e continua fazendo. Enquanto nós estamos aqui, ele continua em Brasília, hoje não, porque hoje é feriado em Brasília, dia de finais, mas, a partir de amanhã, a agenda bilateral do ministro Joaquim, com representantes de outros governos, continua, no sentido de oferecer àqueles países com quem ele tem se reunido, cooperação técnica, bilateral, naquilo que o Brasil já faz de muito bem. na área de conservação, na área de carbono azul também. O Brasil é um país que tem uma importância grande pela sua grande extensão, as suas áreas oceânicas, produtoras de carbono azul. E hoje está comprovado que os cetáceos, as baleias, têm uma capacidade enorme de capturar carbono. e o Brasil tem uma política de conservação já, das baleias de muitos anos, que vem de muitos anos já, consolidado. Faz parte do grupo de Buenos Aires, dos países latino-americanos que defendem a conservação dos cetáceos. Então, é uma... também, esse carbono azul precisa entrar nessa nossa conta, na nossa conta de captura de carbono. E, voltando às reuniões bilaterais que tem realizado o ministro, ele tem reafirmado sempre que o Brasil está disposto a cooperar com os países que se interessarem por aquelas tecnologias que o Brasil já tem, como a agricultura de baixo carbono, como o novo marco do saneamento, como o novo marco da água. Toda essa formatação institucional que o Brasil desenvolveu nos últimos anos está à disposição dos países para uma cooperação técnica, para nós é importante, e eu repito a fala que disse ontem, um trecho da fala, em que o Brasil mantém a sua postura política e a defesa diplomática do princípio das responsabilidades comuns por indiferenciadas. Mas o Brasil está disposto, acha que aqueles países que historicamente emitiram mais têm mais responsabilidades de compensar ou de financiar uma transição para uma economia verde que gere novos empregos e que reduza emissões. Mas o Brasil, embora reconheça esse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, não espera receber ajudas dos países grandes, ele quer oferecer também ajuda naquilo que ele já faz bem feito. E estamos dispostos a compartilhar essas nossas experiências com os nossos vizinhos latino-americanos, com os nossos irmãos africanos, com os nossos parceiros asiáticos e com todos aqueles que se aproximarem e tiverem interesse de trabalhar em conjunto por essa agenda. Eu acho que por hoje é isso. Marcelo, você quer agregar mais alguma coisa? Quero, Marcos. Só aproveitar, recapitular brevemente um pouco das iniciativas. Esse slide que está projetado aqui foi o primeiro slide do dia. Acho que era um horário ainda bastante cedo no Brasil. Vale a pena a gente passar brevemente só para lembrar um pouco da gama de iniciativas que o governo vem desenvolvendo e que a gente na secretaria vem puxando desde o começo desse ano. Elas dão um panorama e uma visão geral de como as políticas públicas têm se desenvolvido no Brasil e como a temática climática realmente está muito forte, está muito desenvolvida e fortalecida rumo a essas decisões. Então, vamos recapitular que ontem nós tivemos um anúncio após a fala do nosso presidente um anúncio do ministro Joaquim de um aumento bastante significativo de ambição na nossa NDC com 50% para 2030 ao que era 43% e a confirmação da busca da neutralidade até 2050. isso é um anúncio que vem lastreado com uma gama de trabalhos uma gama de ações e iniciativas que vem ocorrendo já faz bastante meses desde o começo do ano na verdade desde o ano passado a gente vem trabalhando. Então, como você bem falou houve uma alteração na composição do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima o que reflete essas iniciativas ele agora acrescenta o escopo de crescimento verde para se transformar além da esfera máxima de gestão no tema climático no Brasil também se torna a esfera máxima de gestão e operacionalização do programa de crescimento verde. Ele estabeleceu três grupos de trabalho na sua última reunião um deles como você bem colocou é um grupo de trabalho sobre o qual nós tivemos hoje aqui um painel discutindo as alternativas as reflexões para oportunidades de melhoria e lacunas preenchimento de lacunas num caminho de tropicalização de aumento da precisão do nosso inventário nacional o outro deles foi para aprovação do plano de motoramento do nosso plano nacional de adaptação à mudança do clima tema de extrema importância de extrema relevância a adaptação caminhando sempre em paralelo com a mitigação e também nós tivemos um trabalho que foi um trabalho bastante amplo feito em reuniões com os diversos ministérios em diversos encontros para poder trazer uma minuta de proposta de atualização da política nacional sobre mudança do clima que é uma política muito importante no âmbito brasileiro e que já estava bem defasada contemplando mecanismos e instrumentos que já eram mecanismos antigos e hoje nós temos em consulta pública ou seja está disponível para qualquer um dos senhores e das senhoras todo mundo que está em casa assistindo contribuir trazer suas contribuições ela entrou em consulta pública na semana passada e vai permanecer durante um período em consulta pública então também compartilhar e reforçar isso para todos que é um instrumento importante que está num momento de oportunidade de todas as contribuições serem envolvidas serem trazidas para fortalecer além disso foi lançado o programa de crescimento verde cujo um dos seus pilares é a diminuição das emissões é a transição para uma economia de baixo carbono é a construção de um caminho para um net zero para uma neutralidade em 2050 além de proteção da vegetação nativa um uso mais racional de recursos naturais e a geração de empregos verdes nós temos hoje no Brasil de maneira muito clara e inequívoca o entendimento que essa nova economia que precisa nascer que já está nascendo que já está em franco desenvolvimento passa pela geração de negócios verdes alocação de recursos em novas formas de se desenvolver a economia isso passa por gerar empregos gerar renda a gente tem que sempre sempre caminhar nas questões ambientais incluindo as pessoas ninguém pode ficar para trás todo mundo tem que ser incluído e assim que a gente faz um ambientalismo sério um ambientalismo de resultado rumo a um caminho que já está dado que não tem mais volta da qual o Brasil está extremamente comprometido e vem reforçando através desse conjunto de ações além disso nós tivemos o lançamento ontem também junto com junto com o anúncio da nova NDC nós tivemos o lançamento de um documento que também é um documento multidisciplinar um documento que foi construído no âmbito da Secretaria de Clima e Relações Internacionais coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente mas que é um documento que contou com o empenho o apoio o suporte de todos os ministérios porque ele traz dados oficiais de programas oficiais dados bem lastreados dados bem firmes que são diretrizes para a estratégia nacional para a neutralidade climática é importante reforçar que esse documento foi lançado ontem ele está público no site do ministério como o tema combate ao desmatamento ilegal é um dos itens de mais alta relevância dentro desse conjunto de diretrizes este documento traz em anexo um plano bastante robusto detalhando toda a operacionalização do Brasil daqui até 2028 para chegar em 2028 com a meta de zerar o desmatamento ilegal no Brasil então acho que são são demonstrações e são avanços bastante importantes dos caminhos que nós estamos tomando e da transparência e da comunicação de como as coisas vão ser feitas como as coisas vão ser operacionalizadas vejam que a importância de você assumir novas ambições publicamente de vir lastreada por estudos por dados firmes por projeções que são baseadas em programas oficiais de governo programas já assumidos de governo isso nos trouxe conforto e além disso esse documento ele traz logo no seu início um balanço das atividades que o Brasil já empreendeu rumo à neutralidade com uma data de corte em 2020 então foi muito interessante muito importante fazer um balanço das ações empreendidas dos resultados das nossas oportunidades de avanço nesse sentido e poder entender o que funcionou bem o que não funcionou tão bem assim o que funcionou muito bem e sinceramente a gente teve para nossa grata surpresa baseado em dados bem firmes a grande maioria das nossas metas e dos nossos esforços que na última década basicamente o Brasil empreendeu rumo a uma economia de baixo carbono elas superaram muito as suas metas inicialmente propostas isso nos trouxe conforto para propor avanços ainda mais robustos novamente bem lastreados nos programas oficiais e nas ações oficiais de cada pasta cada ministério além disso também deixo o convite para todos acessarem no site do ministério um documento muito interessante além disso nós tivemos ao longo desse ano seguimos com o normal avanço na agenda de ozônio lembrando que ozônio é uma agenda que é já mais antiga na temática ambiental mas ela está totalmente relacionada com a questão da mudança do clima o Brasil tem um programa de excelência em termos de ozônio de proteção da camada de ozônio e esse escopo também está dentro da nossa secretaria tem avançado a passos largos a transformação tecnológica de centenas de fábricas a capacitação de milhares de técnicos para que essa agenda avance e eu estou falando em centenas e milhares os números são esses mesmos são muito robustos nós também tivemos avanços importantes essa agenda roda tão bem que a gente até se esquece de que ela está muito bem consolidada a gente só se lembra dela quando tem que elogiar porque na verdade roda muitíssimo bem é um dos orgulhos lá da secretaria mas continue Marcelo avanços também importantes na agenda de combate à desertificação que também é um escopo de trabalho que está alocado no âmbito do governo na nossa secretaria combate à desertificação é um tema bastante ligado e próximo e íntimo à questão da mudança do clima através inclusive de um projeto desse que a gente está conseguindo os recursos com o GEF para custear os estudos de avanço do nosso MRV do nosso inventário totalmente aderente ao painel que teve hoje sobre carbono no solo porque combater a desertificação é melhorar a qualidade do solo é reter os nutrientes no solo é recuperar áreas degradadas e isso está totalmente ligado com fixação de carbono e com esses nossos empenhos em relação à mudança do clima apresentamos também o projeto e temos desenvolvido estamos em fase final já de fechamento do projeto de siderurgia sustentável o Brasil tem uma uma siderurgia que é uma siderurgia em termos de pegada de carbono com uma vantagem competitiva muito significativa em relação à grande maioria dos seus competidores internacionais que ela é uma siderurgia fortemente baseada em carvão vegetal e é um carvão vegetal que no passado muito distante chegou a ser um carvão vegetal de vegetação nativa e hoje em dia é um carvão vegetal de florestas plantadas bastante diferente dos concorrentes internacionais que usam carvão de fonte fóssil então só por a gente já ter um carvão vegetal isso já é uma vantagem incrível e além do carvão vegetal esse projeto ele se propôs a desenvolver ainda mais melhorar os processos de queima as eficiências de queima dos fornos reduzindo ainda mais as emissões aumentando as eficiências e também a nossa equipe do ministério fica em trabalho constante durante o longo do ano inteiro participando de infindáveis reuniões sobre os mais diversos aspectos técnicos ambientais que vocês possam imaginar nossa secretaria de clima em relações internacionais a pauta internacional de clima é muito vasta muito ampla e entre esses encontros nós tivemos aí a oportunidade de trazer contribuições para a elaboração dos relatórios do IPCC sempre com nossa equipe técnica que é super qualificada estamos aqui com o Paulo diretor do departamento de clima o Guilherme Belli o diretor do departamento de relações internacionais que coordenam aí essa equipe multidisciplinar que está sempre trabalhando muito arduamente para os avanços dessas agendas acho que esse é um overview de tudo o que aconteceu ao longo desse ano algumas das situações que aconteceram nesse ano com que possibilitaram que a gente estivesse aqui hoje com esse stand lindo com podendo anunciar uma nova NDC podendo estar aqui com uma equipe técnica bem organizada trabalhando nas negociações com uma posição bastante construtiva bastante proativa no âmbito do multilateralismo buscando construir as pontes para consensos porque todos viemos aqui interessados em que essa cópia seja um grande sucesso que os temas avancem que eles precisam avançar o mundo precisa que os temas avancem o Brasil precisa que os temas avancem e é isso acho que esse é um um apanhado geral do nosso dia convidamos todos para seguirem acompanhando a programação hoje como é feriado no Brasil o nosso stand de transmissão lá não teve atividades mas a partir de amanhã todos os dias atividades lá no Brasil e atividades aqui também acontecendo antes da gente encerrar eu vou só pedir para o nosso câmera dar uma rodadinha aqui em torno do stand para mostrar um pouco para quem não está aqui para quem está lá em casa assistindo para quem está no Brasil assistindo o que está acontecendo aqui como é que está o movimento como é que as coisas estão estruturadas hoje a gente tem um público bem maior aqui tem bastante pessoas participando não é Marcos? os que estiverem em Glasgow e ainda não estiverem aqui no nosso espaço venham venham conhecer venham tomar um café conosco conhecer um pouco mais do que nós temos feito procurando fazer sempre melhorar e é isso mostrar o Brasil que já começou a sua transição energética lá atrás temos aqui como eu disse os representantes da Itaipu demonstrando que o Brasil já tem uma matriz elétrica limpíssima e nós já temos essa matriz e os países a maioria dos países quer chegar nós temos um padrão de matriz limpa elétrica que os países querem chegar daqui a alguns anos já estamos com isso há muitos anos então temos muita coisa para mostrar temos cases para exemplificar estamos avançando muito como disse o Marcelo para encerrar e o Brasil já começou há muito tempo a sua transição energética e essa discussão sobre mudança do clima é fundamental porque no fundo é isso é uma discussão sobre mudança de matriz de energia então tem as implicações do custo da energia a inflação verde está aí o preço da energia está subindo então o Brasil que começou a sua revolução lá atrás tem grande parte da sua frota hoje movida a etanol que é um combustível limpo São Paulo é uma das dez maiores cidades do mundo e tem um dos despoluída no índice de poluição ela está entre as 50 menos poluídas por causa da transição dos automóveis as pessoas hoje falam em veículos elétricos mas você tem que saber que tipo de energia que está por trás de carregar aquela bateria vai ser uma energia limpa como é o etanol o Brasil já tem isso há 50 anos então as soluções estão também no Brasil tem outras soluções pelo mundo inteiro mas a gente tem que procurar aquela solução da transição energética que seja acessível disponível reliable e que seja acessível que esteja constante a oferta constante então é isso o Brasil quer participar da discussão como disse o Marcelo está engajado em que as negociações chegam a bom termo sobretudo no artigo 6 que muito nos interessa também mas temos muito a mostrar na área de energia limpa hidrelétrica carros a etanol enfim uma gama de possibilidades agricultura de baixo carbono tudo isso o Brasil tem para mostrar e se orgulha de poder mostrar e está disposto a cooperar é isso muito obrigado muito obrigado aqui eu Marcos e Marcelo e com este painel finalizamos o segundo dia do Pavilhão Brasil na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas a COP26 este é o espaço lembrando que é uma parceria entre o governo federal a PECS Brasil a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária reforçando aqui o que o Marcelo também já falou que estamos com toda a programação transmitida ao vivo através do canal do Youtube do Ministério do Meio Ambiente e a programação de todo o período tanto os eventos que estão sendo realizados a partir de um estúdio em Brasília quanto os daqui de Glasgow estão todos disponíveis no portal do Ministério do Meio Ambiente então continue nos acompanhando para quem está pela internet para quem está presente aqui em Glasgow e voltamos amanhã com o tema energia muito obrigado aplausos Obrigada.